E aí, Diego aqui pra mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vai ser um convite básico e também vai ter conteúdo nesse vídeo. Eu sempre deixo conteúdo pra vocês. O convite básico é, se você quiser participar da segunda semana do Master do Jiu-Jitsu, vai começar semana que vem. E pra isso eu criei um grupo no Telegram, que eu vou passar conteúdo diariamente pra galera que tá lá nesse grupo do Telegram. E semana que vem a gente vai começar a nossa semana do Master. Então, de antemão, já venho te convidar a assistir o primeiro conteúdo que eu mandei lá no grupo do Telegram. Esse conteúdo eu mandei lá hoje e eu vou mandar vários conteúdos lá durante toda essa semana que vai começar. A partir de hoje já os conteúdos vão estar lá. Beleza? Então é só um convite rápido pra você participar e também pra você assistir esse vídeo e ver se esse vídeo faz sentido pra você. Se fizer sentido pra você, entra lá no nosso grupo. Eu vou deixar o link aí abaixo e te espero lá. Tamo junto? Vamos lá, assista o vídeo aí. Opa, galera que tá aqui pra participar da semana do Master do Jiu-Jitsu, sejam bem-vindos ao meu grupo do Telegram que eu fiz especialmente pra essa semana. E já vou começar a introduzir alguns conteúdos pra vocês aqui, já pra deixar vocês antenados aí do que vai acontecer na semana que vem. Mas, pra isso, eu quero saber algumas coisas sobre vocês, tá? Eu vou me apresentar depois e depois eu vou abrir um chat pra gente trocar uma ideia pra gente conversar. Mas antes disso, eu quero falar uma coisa que a gente vai usar muito nessa semana, tá? que vai ser um conceito, algumas coisas de fundamentos, que é o que realmente vai mudar o seu mindset. Então, eu já vou começar a introduzir aqui algumas mudanças que você vai fazer no seu mindset e aí a gente vai trabalhar isso na semana que vem. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é hoje, como você vê que você tem que evoluir? Tipo assim, o que você faria pra evoluir? O que você acha que você tem que aprender pra evoluir? Vou lhe dar aí alguns segundos pra pensar. Bom, já pensou demais, vamos lá. Então, assim, muita gente hoje, inclusive eu, quando comecei a treinar jiu-jitsu, eu pensava de uma forma, tá? Que hoje eu acho que é um pensamento primitivo. Isso é uma coisa minha, é o que eu acho, tá? Não significa que os outros professores acham igual, mas eu acho assim, dentro da minha metodologia que eu gosto de ensinar pros meus alunos, eu acho que isso aqui é um pensamento primitivo. Qual seria esse pensamento primitivo? É você achar, ó, pensamento primitivo. É você achar que pra você evoluir ou pra você aprender alguma coisa, você tem que aprender a... No caso, eu vou dar um exemplo de passagem de guarda. Você tem que aprender 10 posições. Você tem que aprender 20 posições. Você tem que aprender 30 posições. Isso aqui, pra mim, não funciona. Entendeu? A melhor maneira de você aprender alguma coisa é você entendendo o... Palavrinha, palavrinha. Fundamento. Isso sim, na minha opinião, é importante, tá? Então, se você acha que pra evoluir você tem que aprender. Pô, Diego, eu quero evoluir no Jiu-Jitsu, mano. Eu vou treinar, vou pegar o YouTube, eu vou virar ele todo. Eu vou aprender um monte de passagem de guarda. Sinto muito lhe dizer que isso vai ser a curto prazo, tá? Talvez aquilo ali possa te ajudar num rola. Tu consiga aprender uma passagem, conseguir executar num rola, num outro ali. Mas isso não vai te ensinar a evoluir, te ensinar a aprender. Aprendeu realmente o Jiu-Jitsu e os conceitos por trás. Muito professor não ensina essa parada aqui, ó. Muito professor ensina essa parada aqui. Infelizmente, assim, tá? Antes de eu aprender a dar aula, antes de eu começar tudo, eu também ensinei, assim. Eu achava que o aluno tinha que aprender posição, tá? Hoje em dia, eu acho que o aluno tem que aprender fundamento primeiro. Isso aqui é um conceito básico. Se você aprender isso aqui, o fundamento, isso aqui, ó, vai ser muito rápido pra aprender. Vai ser muito fácil pra aprender. Beleza? Então, o que que a gente vai focar muito nessa semana do Master? Como entender o fundamento? Diego, o que é esse fundamento? Como assim? Não tô entendendo, não tô entendendo o que tu tá querendo dizer. Beleza, vou te dizer. Quando você aprende posição, vamos supor que você aprendeu a passar a guarda-aranha. Beleza? Aí você vai, a semana toda, você aprendeu a guarda-aranha e aprendeu três posições. Ótimo, você já sabe como passar uma guarda-aranha. Mas e se o cara botar uma aranha com uma de la Riva? Não é mais aranha. Já virou aranha com de la Riva. Já são duas guardas que você vai ter que matar. Então, na sua cabeça, você só treinou naquela semana a posição de aranha. Só de passagem de guarda-aranha. Você não sabe como sair das duas juntas. Ah, Diego, mas eu sei passar de la Riva. Beleza, mas são duas posições agora. É aranha e de la Riva. Se você errar na aranha, o cara te raspa de de la Riva. Se você errar na de la Riva, o cara te raspa de aranha. E é aí que entra o tão conhecido fundamento, que é o que muita gente não ensina. Tá? Quando você aprende essa paradinha aqui, seu jiu-jitsu vai pra outro nível. Seu jiu-jitsu vai pra outro nível quando você aprende fundamento. Tá? O cara pode te botar em qualquer guarda. Qualquer guarda. Você vai estar ali, pelo menos sabendo defender aquela posição. E aí, pra depois passar, você vai ter um tempo a mais pra pensar no que você vai fazer, porque você já defendeu. O seu primeiro passo vai ser frustrar. O seu segundo passo vai ser passar. Beleza? Então, não vou entrar em muitos detalhes, mas fica com isso aqui no seu mindset. Me diz aí no chat o que você achou dessa introdução aqui, dessas aulas. Beleza? Espero que você tenha gostado. Pense nisso aqui, ó. Pense como que o seu jiu-jitsu pode ir pra outro nível. Pense sobre as posições e pense sobre o fundamento. Se você já conhece algum fundamento de base, essas paradas todas, show de bola. Significa que você tá acima de muita gente. Mas se você não conhece, fique tranquilo que você vai aprender. Beleza? Tamo junto. Boa semana.